Coloca o capacete que lá vem pedrada Era só catucada sem levar o coração E quem, quem, quem te traiu tá arrependido Só não pode saber o que fizemos escondido É o jacaré, jacaré Então vem sentar pro teu macho preferido Então vem sentar pro teu macho preferido Vê se não se emociona, é uma noite eu tô saindo Então vem sentar pro teu macho preferido Pra quem sentar pro teu macho preferido Que eu usei jacaré De Goiânia pra o mundo, hein? Aitero Vai! Então vai Tu provou de vários, mas só de mim gostou É porque eu tem a botada do amor Pesei a sua mente, te levei pro colchão Era só catucada sem lembrar pro coração E quem, quem, quem te traiu? Tá arrependido Só não pode saber o que fizemos escondido É o jacaré, jacaré Então vem sentar pro teu macho preferido Pode sentar pro teu macho preferido Vê se não emociona, é só uma noite eu tô saindo Então vem sentar pro teu macho preferido Pode sentar pro teu macho preferido